Fala meus amigos do YouTube, tudo bem? Eu sou o Jairinho da Retifica Projeto, estamos aqui em mais um vídeo da hora pra vocês Mas antes do conteúdo, entra aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like Lembrando que temos vídeos todas as terças e quintas às 19h e roda a vinheta! Bom pessoal, novidades chegando Pois é, pra quem não conhece, esse aqui é o nosso ex-funcionário Bob Segundo o Jairo, o pior planador que ele já teve, né? Negativo! Mas eu acho que a imagem tá escura, sendo que é virada... Não, não tá não, eu tô olhando aqui Então tá bom, negativo Esse cara trabalhou pra mim por um ano aqui, mais ou menos, terminando o processo de plana, de cabeçote Meu, que espetáculo, eu tava até aqui agora vasculhando ele um pouquinho, porque eu queria recontratar ele de novo Tem uma vaga top pra você, Jairão Tem certeza, né? Meu Jairão Nem certeza Não esprega na cara não, velho Não, né? Rapaz Bom, é o seguinte, Truta Esse cara aqui simplesmente abandonou a retífica pra cuidar de duas garotinhas que tinham acabado de nascer Tinha acabado de nascer Gêmeas E tem agora, quanto tempo elas tem? Dois anos Dois aninhos depois E aí o cara se especializou em outra coisa É isso aí Bonito, hein, boy? Isso aí É o trabalho, hein? Eu tenho um pouquinho de orgulho, eu gosto muito disso aí Quer dizer que então o Kiko já provou desse problema que você tá criando? Aquela BM que veio aqui é dele, foi eu que fiz A BM dele foi você que fez? Foi eu que fiz Pois é, e ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Reduz a temperatura inacreditavelmente Essa daqui tá com um banho, ó, que parece aquele Ceracolte, né? É, isso daí eu não sei muito bem se ele é realmente... parece mais uma... aqueles sprays, sabe? É, pra não enferrujar, né? É, um spray que imita um pouco da cera Mas eu não sei, eu não sei, pode ser que... E aí aqui você não... Se o cara tiver vendo, ele vai brigar comigo, porque o cara é meu amigo É, aqui não consegue pontear por causa desse banho Nesse caso eu só não consegui, é mais capricho, tá? Porque aqui, aqui vai ficar escondido É, olha quem tá falando aqui também, pronto, acabou, já é Mas a do Jairinho eu consegui soldar A do Jairinho, você trouxe a do Jairinho aí agora? É, aqui tá embalado, né? Pra fazer o unboxing, né, Jairinho? É, isso aí Caramba, então vamos tirar esse cara daqui Vamos abrir o que é do Jairinho, né? É dele, né? Pode abrir o que é dele? É, vamos lá Aí é com vocês Ah, é? Não, mas se você embalou, eu posso desembalar Não posso? Vai de ir E aí, eu tenho uma vaga boa pra você aí, hein? Jairinho, ô, Jairão, será que... Vaga boa, hein, mano? Vaga boa? Vaga boa, bora trabalhar Bora! Bora mesmo? Bora! Vai ter que abandonar tudo que você fez até agora Vou abandonar? Isso daí? É, eu vou fazer de sábado e domingo E aí? Olha Qual que é o abro primeiro? É o que eu falei, não esfrega na cara Se você quiser Jairinho, mas você não tá com o seu carro montado lá, sua turbina bonitinha lá? Ah, a gente vai tentando fazer as coisas aos poucos, né? A gente não tem plenas condições financeiras pra fazer tudo de uma vez, né? Igual chegar no carro, enfiar na oficina e falar faz A vantagem é que com o André, se você falar pra ele assim, pelo menos eu e você, né? André, faz aí e não me pergunta quanto vai custar, não me fala quanto vai custar, velho Só faz, depois a gente se desenrola Ele ia fazer pra você, velho É, eu fui pagando nas parçadinhas pra ele Foi dividido, foi Casas Bahia Você vem Casas Bahia? Ah, isso aqui é pro seu carro de 1500 cavalos? Não, do de 500 de roda Eu acho que eu exagerei um pouquinho Mas é porque eu também pensei em enviar e tal, né? Nossa Bom, primeiro Dá pra fazer isso numa xícara de café? Dá pra fazer o que você quiser Olha Você consegue fazer isso por cima de um copo Stanley? Pro café ficar quente Pra continuar quente Pro resto da eternidade Eu agi a churrasqueira pra não esquentar alguns detalhes Ó, vamos inverter que agora o sol clareou Vamos lá, vamos lá Isso aqui é a válvula Westgate Westgate, né? Ela já tem um defletorzinho aqui, né? Ela tem ali Aí eu até mandei pra ele junto Pra não ter risco de, tipo, daqui, ó Tipo, quase desse canto aqui, ó É, por exemplo, é Não conseguir fechar, só não apertar Mas ficou top Ele levantou certinho ali também É, por isso que eu mandei pra ele É, por exemplo, ó Esse pedaço aqui Aqui Tanto que não tá acabamento perfeito e tal, né? Por causa da complexidade Mas também porque vai ficar tampado Sim E também Por exemplo É... Aqui tá sem a manta Aquela manta que vem por baixo Sim É como se fosse uma... Mas... Não fala de rocha Não sei o que É, uma... Uma cerâmica Uma cerâmica Uma cerâmica Isso E que é ela de ferro Não, não Aqui... Ela até existe a versão dessa minha Westgate aqui Existe uma versão dela de inox Certo Só que é bem mais caro De inox De inox Essa carcaça inteira feita em inox Fundida em inox Que é o melhor que eu posso Dentro do que eu posso Entendeu? Então não adianta... Faz o melhor possível Dentro da possibilidade da sua construção Não é a minha realidade Comprar uma coisa Eu tenho quase certeza Já, né? Se você tá ganhando dinheiro Fazendo isso Você tá gastando com a embalagem Não, posso falar a verdade Isso aqui foi o que veio Da Metal Horse Eu tinha algum lado Eu tava com medo disso aí Isso ele foi É verdade É que você manda Não é queimar os caras Mas quando você manda Lala movie Os caras pegam e jogam Os caras jogam a caixa assim Ó Olha aí, pessoal Olha como não tem Aquela tinta Que a gente tava mostrando a outra Ela fica presinha Bonitinha Eu consigo ir soldando Ela inteirinha em volta Tá vendo? Eu consigo ir soldando Ela inteirinha em volta Claro Ela não fica 100% perfeita É que isso aqui tem a mesma flexibilidade De uma latinha de cerveja Sério? Você imagina a latinha de cerveja Isso aqui é quase impossível De você moldar Ele é um material Você só consegue moldar ele um pouco Porque ele vem corrugado É como se ele... É como se esse... Essa... Esse formato dele É como se ele viesse amassado de fábrica Sim Você consegue... Você pode ver aqui, ó Tá um pouquinho mais... Enrugado e tal Porque eu vou aproveitando esse formato dele Pra tentar fazer ele encaixar Pra tentar... Lógico Ele é toda seccionada Ele é toda cortada E em volta Eu vou soldando aqui, ó Um no outro aqui Vou fazendo como se fosse um... Uma lagosta Já viu a lagosta assim? Que ela tem aquelas camadas em volta Assim, é mais ou menos assim Não sei se a comparação é... É boa Não sei se eu fiz uma boa Comparação, né, Jair? Mas tudo bem O que vem na cabeça agora? Eu acho que não, velho Acho que eu entendi isso Você entendeu? Quer dizer, é um camarão Camarão esticado Camarão, pronto, é Você vem fechando o camarão Aí a casquinha dele vai ir Vai fazendo isso É A casquinha do camarão Tudo bem, ficou a vergonha ainda É, é, é Galera, nunca para não É a primeira vez que ele aparece na câmera Fica um pouquinho Envergonhado Fica um pouquinho envergonhado Cara, um belo trabalho Parabéns Muito obrigado, Jair Eu gosto muito do que eu faço Deixa eu ver o que o Jairinho quer agora Gosto muito disso aqui, cara Agora, ó Só para a gente ter uma noção É que já até deu uma sujada de leve aqui Mas eu mandei pintar a caixa fria na eletrostática Né? Então Teremos algo parecido com isso Que brinquedão com isso, né? Aí, ó Cara, uma rosa Que coisa linda Bonito Vai ficar legal, hein? Isso aí vai ser colocado em qual carro? Isso aqui Bom Se é peça de Caterpillar, né? Como o pessoal fica me zoando Aí é carro meu Qual? É, carro meu Isso aqui um dia vai para Audi Não sabemos quando ainda Não temos previsões Mas um dia Um dia iremos colocar nela A Westgate também O corpo da Westgate também é todo dourado Ah, é dourado? Ela é dourada Então vai ficar bem legal Aqui todo o conjunto Todo puxado para o amarelo E agora esse daqui E é legal que o O Inconel Conforme ele vai se esquentando Isso Ele vai ficando também Amarelado Exatamente Eu já ia falar Conforme você vai usando É a... É... Quando ela... Ela pega a temperatura Ele fica um tom meio amarelado Ele fica um tom meio amarelado Fica... Eu já tive clientes que pegou E colocou o maçarico de propósito Para ele já ficar amarelado Antes de montar Caramba E é bonito Dependendo do maçarico que você joga Ele fica roxo Ela fica roxa Ela fica azul Igual aqueles escapamentos que tem Várias... Isso Igual alguns de nox Também outros de... De... Como é que chama aquele Que custa 100 mil reais Os caras põem no morgue Titânio Também fica roxeados Bom, eu não vou fazer isso Se eu quiser que ele fique azul Eu vou ter que me judiar Moer Até ele ficar azul O problema é que você não consegue Chegar no... Acelerando Acelerando você não vai conseguir Chegar no... Você vai ficar amarelo Por causa da camada de... De... Mas tá bom Do isolamento, né? Bom Agora, ó Parte de turbina minha Tá toda concluída O Westgate também Não tem mais nada Pra fazer nisso Aos poucos A gente vai desenrolando as coisas O dia que eu tiver o coletor Eu te mando ele O coletor é bom É... O dia que eu tiver o downpipe E o downpipe O dia que eu tiver ele Eu te mando também É... É interessante Pelo menos o... Os primeiros 30, 40 cm Que é onde cuspe fogo ali, né? O resto é perfumaria O downpipe do meu câmbio Geralmente não costuma ser muito longo Ele costuma ter justamente Os 40 cm Que é o que ele sai O meu carro é longe de tudo Não é bom, um gol Isso, isso, é Ele vai... É o que ele desce A hora que ele junta ali no câmbio A gente já põe o flexível E acabou A flange flexível É, mas pode fazer também Por exemplo Fazer um pedaço E depois o resto do cano exposto Não tem problema Sim Se o downpipe Tiver um metro e meio Por exemplo É mais o cofre, né? Mas é mais a parte do cofre Que é onde Que é onde pega fogo mesmo É, eu acho que Dependendo de como for a situação Talvez eu faça até um pouco Pra depois do câmbio Pra não judiar também do câmbio É, ele vai isolar o calor De qualquer maneira Entendeu? É... Mas é... Mas até lá a gente vai se falando Isso... Porque todas as peças que eu estou falando Não existem ainda Não foram fabricadas Entendi Né? Então... Então aí não tem como fazer Não tem como fazer Eu tenho que se preocupar com a ventoinha agora É... É, eu estou sabendo Estou sabendo Eu vejo O problema da ventoinha Veio... O capôs do... Que eu mandei as pastros É o capítulo da novela Tá na... É... Tá na ventoinha Tá na ventoinha Nem tudo é tão fácil Não... Aqui não é descobrir tudo A galera... A galera acha que é fácil montar projetos E nunca pense que não pode piorar É... Pai, quanto tempo você sabe Que eu estou juntando peças Pra esse motor? Quando você lembra Que a primeira vez Que eu comprei o bloco Foi a primeira coisa Quanto tempo você vê Eu juntando peças Pra essa porcaria de cima aqui? Às vezes eu penso, André Ele economizava até uma madrinha Eu não sei nem quantas chupetas A gente chupou Mas deve ter falado assim Não, não quero mais Guarda o dinheiro Que eu vou precisar dele Olha, Jário Eu tenho que falar uma coisa aqui Eu deixava de comer na escola Pra comprar a revista 4 rodas Isso é que eu vendo aí Eu ganhei essa revista aqui Essa camiseta da 4 rodas Há 10 anos atrás Porque eu era um assinante Já de 10 anos Eu já comprava a revista Há 10 anos antes Será que eu tenho Muita coisa em casa? Não tem jeito Eu deixava de comer na escola Deixava de comer o meu Sei lá O meu A merenda Deu salgadinho Sei lá Pra ir na banca E comprar revista Mas tudo é a luta Que se faz na vida Pra se ter o que quer É hoje O povo olha a minha filha de revista E fala Nossa Como você comprou tudo isso? São 20 anos de revista 20 anos comprando Você sabe que eu mudei de uma casa Pra outra ali Eu fiz uma doação De umas 50 revistas Que se chamava Letras Traduzidas Letras Traduzidas? Não conheço É de música É de música Um monte de música top E a letras traduzidas Nossa Eu tinha umas 50 A mocinha No dia que ela abriu Ela deu de cara Com uma do Guns and Roses Todas as do Guns Todas com letras traduzidas Você deu? Eu dei Nada Pode ser que tem um uso Pra alguém Mas tá bom Jairinho não vai doar nada Da Audi dele Tenho certeza que ele não vai fazer isso Exatamente Também não vou fazer nada disso Com a minha silveirada Tem que comprar o óleo dela hoje Vai um pouquinho de óleo ali Vai um pouquinho de óleo Que hora que a gente vai colocar lá? Fica ótimo Eu ainda tô pesquisando Se depender de mim Eu andava de 10,40 Barato Acha em qualquer lugar Dá pra trocar Ah, judiei do carro Fui pra aldeia Moí Volta já trocou óleo Ah, mas eu usei o carro Por duas horas Usu duas horas Moendo foi Troca Já era Você não fica com dó O problema é que ele não tem Às vezes um Um ponto de Como é que eu posso dizer assim Ele não vai fazer O que ele deveria fazer Que o outro faz Quente O outro mais caro Né? Mas às vezes mais vale Você sempre tá Com óleo Novinho Limpinho Do que você tá com óleo De primeira De uma puta quilometragem Entendeu? Que nem a galera A galera usa vários óleos aí Que são caríssimos Anda 10, 12 mil Com óleo Eu praticamente Eu prefiro usar um óleo Intermediário E eu troco a cada 5 Eu preferia trocar A cada mil Se fosse o caso Mas ela só tá aí Óleo filé Porque ali eu sei que não Eu sei que vai ter os mil Que eu rodei bem tranquilo Mas vai ter os mil Que foi maluco de céu É Jairão Né? Esse projeto teu aí Nossa Eu quero só encostar Na porta do Guilherme Pode acontecer o que quiser Daqui a 20 dias Eu quero tá na porta Da Tony Mac Não me interessa Eu preciso Dinho me ajuda Dinho da 4D Eu preciso tá lá dia 19 De novembro Na porta da Tony Mac Só Falou aí Tony Mac Deixa eu dar um recado pro Gui Será que ele tá assistindo? Ô Gui Galera Por favor Se vocês Seguem a Tony Mac Já manda no Instagram dele Ó Jairão falou que dia 19 Tá chegando Ele tá aí na sua porta Só pra ele já Ai É E ó Não chama mais o projeto dele De De F250 De F250 De F250 Tá pessoal É F025 agora Tá Manda fazer o emblema Eu vou mandar É mesmo Eu tinha que arrumar um emblema Ou alguém fazer o adesivo pra mim De Lá é uma Ford né É um F250 Só F250 É só F250 Mandar fazer o adesivo F025 Pra me entregar pra ele Legal Qual é o recado que você quer Pra mandar pro Gui O recado que eu quero dar pro Gui Ó Isso aqui ó Isso aqui não é só É Não é só fui lá aprendi a fazer E tô fazendo Não A gente precisa ser A gente precisa se inspirar nas pessoas O Jairão é um exemplo Empresário Sofre todo dia Só um pouquinho Toca o negócio dele Entendeu Então certas pessoas Quando faz vídeo na internet Mostra como que é Que funciona a realidade Você acaba inspirando pessoas Certo Eu tô aqui Onde eu tô hoje Por quê? Porque eu conheci o Jairão Porque eu conheci o Porque se você Inclusive aquelas placas que você tem lá Tony Mac Foi eu que fiz pra você Você não sabe Caraca Mas foi eu que fiz Revelação aqui ao vivo e a cores Foi eu que fiz Ele não tava lá Aí eu falei Putz Olha lá Vou ficar Você não sabe saber quem eu sou Só falei Tem um seguidor aqui Que é um Mas tá bom É o seguinte Chega de falar com o Guilherme Isso Chega né Vamos lá conversar no escritório lá Que eu preciso contratar você Sua carteira tá vazia? Sua carteira tá vazia Então busca ela lá Que eu tenho a proposta Indecente pra você Será que Será que Será que Será que eu vou poder parar de fazer? Não sei Então você consegue fazer isso aí Às vezes à tarde, à noite Ah quer saber? Vamos desvertir isso aqui um pouquinho E Jairão É o que eu tô falando Não esfrega na cara Jairão Vamos lá Agora Faz isso comigo E aí filhote Você me ajuda a corromper a cabeça desse garoto? Vamos lá Vamos? Hã? Vamos bora pro escritório comigo vai Vamos lá pro escritório Então vamos lá Que eu quero conversar com você O que ele vai fazer comigo eu não sei Ah sós em particular Vamos lá Pela vigésima vez O Dinho abaixa o carro E tira o dele de baixo Pra poder me dar a atualização Só Dinho Mas tinha que ter mostrado a bateria pra galera Dinho Caramba Tinha que ter pegado no lado pra mostrar a bateria Já fez a caixota com a bateria de baixo do carro Já pediu óleo de motor Já pediu a gasolina O gasolina álcool Ninho que você nombrou Álcool Álcool Já comprei Tá aí E você viu Dinho Tá aí 40 litros Nós fizemos um stories outro dia Que se você falasse que ia dar partilha Quem ia sair de casa? Tô vendo Olha aí o nosso cameraman quem é Tô vendo É? É É Chega aí André Vamos trabalhar um pouquinho Passa a fita pro André aí Entra lá E deixa você vir pra cá O André já é câmera velha de câmera já? Aí ó quem apareceu pra ver aqui ó Tá um pouco melhor Tá melhor? Não tô 5% Ainda tem 7 dias pra tomar antibiótico Ih Hoje cedo Você deu a testada pro seu pai? Hoje cedo fui fazer o exame de sangue Ele não é louco? Eu não dei Mas ele precisa se lascar Fica a fita É melhor faltar do que me dar a testada No caso dele né Tá certo Mas agora tem a vantagem que o meu chefe não mora mais na nenhuma casa Por quê? Porque eu saí de casa Não acredito É isso aí Então agora Agora se ele for tentar me buscar lá Eu só vou avisar o porteiro Não é o deixa eu entrar E aí? Você tá... E aí? Não sei quem Ah você trouxe os bicos já pra eles Já Bico montado Agora a caixota tá lá Fizemos a rosca hoje Tá feita a rosca lá filhote Você tem que mandar esse pro cara agora Tarde Pra ver se não der na hora de volta Segundo e terça né Esse aí não tem pressa Ah mas a caixota não tem pressa Não eu tenho pressa É eu também tenho Porque se eu falo que não tem pressa Aí demora Então eu tenho pressa Não mas ela tá com a rosca feita já Só falta aí a gente mandar Agora colocar no mal toque E mandar pro mal toque Pra o cara pintar Porque aqui ó Feito tá tudo aqui A caixinha tá com você Tá tudo com você lá Os bicos no lugar Os bicos no lugar O que é essa parada aqui? Ah esse aqui é o ticote E esse aqui? O pica-fio vai cantar ainda né? Temperatura de ar Vai aqui o sensor Ah tá O pica-fio vai cantar ali ainda né? Então vai fazer só na verdade Os terminais da bomba elétrica E agora Você lembra que o chifrador fez? Onde vai ficar a bateria? Porque agora é a parte cara Cabo É os cabos Pra ver quantos metros de cabo vai Porque esse cabo É Ainda mais pra 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 tocar tudo isso aqui Deixar bonitinho Não perder Tá bom Bravo É Mas aí é o seguinte A gente não precisa mais comprar cabo assim De sobra a reveria Vai ser um metro Um metro e meio Dois Alguma coisa assim Não é isso? Eu não sei O William vai medir Porque eu não Acho que a caixinha tá lá Então vai ir e depois vai a distribuição Certo Então aí vai ver quantos metros de cabo Por isso que a gente tava da bateria no lugar A bateria já tá no lugar Bom Tá faltando agora Era o óleo Que você me trouxe E a gente O álcool eu ia providenciar Mas você já providenciou também Mais rápido O filtro você já vê Já peguei Já também Já pegou também Maravilha E o óleo tá aí Então agora é só A gente Ah A gente ia mexer nela agora É A gente só pode fazer a ligação do respiro Que tava sem O tanque É o respiro do tanque A gente comprou uma mangueira nova lá Lá no Que a gente Podia O que é aquela luz Que os termos lá Vai explodir Não É sensor envolvimento Ah então tá bom Os meninos Tinha vez que eu vi Que perguntaram Algumas coisas Tudo Falaram dessa mangueira E eu falei Mano Se você precisar Se tiver condições De sair pra pegar Se você precisar Pra coisa Já faz isso Ah então Não Eu fui fazendo isso Mais rápido Eu tava cansado Já do gério Não me dar atenção Galera De novo eu vou repetir Ele vai falar Que eu sou caloteiro Mais pra frente E aí o problema A culpa é dele A culpa é dele Daqui a pouco Ele vai falar Vamos pro cartório Que é 50% Isso aqui é meu Então você vê que minha prioridade É tirar daqui Leve embora Como é que você vai me pagar Eu não sei Isso eu não quero mais aqui É eu quero Eu não te pedi um centavo Até agora Pra terminar esse carro Mas você sabe Eu quero terminar Quero desenrolar Exatamente Aí tanto é que peça Que a gente combinasse A me trazer Eu vou comprando Eu passo a sua conta Só pra você Porque Então aqui nós estamos Eu acho que aqui Tá invertido Tá É pode ser O rosto bem mais reto Aqui Esse aqui acho que vem daqui Ele é mais fruto Verdade Verdade Final Semana que vem da partida Falta só a cabo de bateria Agora Certo As bombas O Lincoln Tá falando dele agora Isso aí Eu falei Mano Põe uma bateria aí E pressuriza essa linha Por que? Já vai descobrindo um problema Justo Eu falei Mano Já abraço o B.O. Já não quero ficar mais esperto Eu falei Meu Já vamos matar esse problema Porque aí A gente viu Pressurizou Eu acredito Que ele vai vazar Porque a maioria é AN Vai vazar se for na Na flauta Que é o diferente Mas também acho difícil É Tudo AN AN geralmente é mais difícil de usar Sim Então A gente pressurizar a linha Meter aí um 5 bar Zerou Zerou Beleza Aí Faz a ligação das bombas E A ligação do terminal de bateria Porque ele vai comprar Isso aí é muito caro Se a gente falar que é Mais de mil reais Num bolinho Acho que de 20 e poucos metros Mas não precisa comprar 20 mil Não Eu tô falando Por isso que a gente andou Deixo em estoque Uma vez a gente já deixou Mas é muito caro Tipo assim Não se usa direto Esse cabão aqui não dá pra usar Se não tiver pra nada Esse Para Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A gente trouxe um milhão de reais Aqui você vai ver Você é louco Que isso Você tem 5 pontos até agora O problema É que ele não alcança Vai ter que fazer emenda Entendi Mas ele serve como um atornamento toque Ah não Serve Ou serve de um encanto a outro Muito que daria pra fazer nele De repente É ligar do alternador Com motor de partida Muito que daria pra fazer E aí Exagero também Aí de resto Testar agora Testar Ebreagem Line-Lop Freio Com hidrováculo Pra ver como está Isso aí Galera Eu ainda não mostrei pra vocês Ali do painel Aguentar em segredo Pra galera Também vai ser a última coisa É a última coisa Exatamente Porque isso aí É o É o É o Prejuízo do bolo O meu problema é o seguinte Então não pode falar Que você comprou um painel De Ioni De Ioni Que se não cabe Acabaram? Não Ah é Sonic Sonic Aquele painel Eu acho que eu gosto também Você gosta? Eu acho terrível Sério Eu gosto Eu gosto Enquanto saiu eu falava Nossa, botar a pitada no carro Deve ser da hora Já viu pai? Parece um painel de moto É Terrível Botinho Eu tenho um problema sério Dia 19 de novembro Você falou pra mim Eu vou conseguir? Se tudo der a sério Vai Vai Tempo 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 Eu preciso tirar esse carro daqui Mano Então você acelera boy Eu tô fazendo Agora sem a sua permissão Eu tô fazendo Essa é a minha permissão mesmo É de bala pra cima Aí mano Termina essa bagaça Eu acho que tá faltando tão pouco Eu também acho Por isso que eu tô Tô comprando Fazendo as coisas pra finalizar E você pegou gosto Pro picape grande Olha lá galera Dá lá Olha lá Vê se ele pegou gosto Ou não pegou gosto Dá lá A tamanho da criatura Maior que ele é esse olhado Bom dia Eu vou deixar você continuar O seu trabalho Sei que você vai subir Esse carro agora Então de novo Quer ver? Vamos mostrar pra galera A bateria E aí eu vou encerrar o vídeo Porque eu tenho que voltar pra lá E você vai continuar arrepiando aí Daqui a pouco Se você chegasse 10 minutos depois 15 no marco Já tava testando O que vai fazer Agora Vou subir aqui na molhada já Galera Olha aqui Que suportinho da bateria Ainda colocou a assinatura Ô Dinho Você assina tudo mano Caracas Eu gostei da sua assinatura Ficou top O cara que entrar aí debaixo Falar Puta vida Uma chapa grande Olha Quando você vai cortar Olha aí galera Ficou top hein Ó Mais uma vez Quero agradecer aqui ó A Pioneiro Que mandou essa bateria pra mim aqui Através da Auto Super Obrigado Pioneiro Obrigado Auto Super Se vocês querem mais informações Sobre baterias Pioneiro Vocês entram no site Deles lá Que lá vocês vão ter A mega linha que eles tem Pra atender todo mundo Tá bom? Beleza? Então Tá lá Tá na descrição do vídeo também E deve ter aí O site deles lá Então Precisou de bateria mano? Vai pra Pioneiro Aqui ó Sucesso Nós já vamos ligar aqui Semana que vem da partida E vai ser dessa bateria Que vai a energia Pra alimentar Ó Essas duas bombas aqui Então aqui Mais o resto Tudo Mais FT Sujitei Sujitei que é só o combustível Que tá aí dentro Mais o resto tudo Beleza? Então agora é isso Vamos Falta ainda o cardan Eu comprei o rolamento Que vai preso aqui E por algum motivo Eu guardei Em algum lugar Que eu não lembro Onde que eu guardei Mole Então eu tenho que achar ele E fazer a montagem dele Mas tá bom Tá fácil 40 litros de combustível Já tá aqui no chão também Ó Pra gente poder Pra ele poder colocar E dar na partida Então agora É só confirmar com ele Guião Oi Semana que vem Se Deus quiser Que hora que você sobe Que o seu avião decora Zé Lindo Meu avião Cinco horas da manhã Da quarta-feira Caidinho Te dou um boi Terça-feira Tá bom Sexta-feira Que é a minha noite Isso Não Terça-feira Imagina que você dá a partida Na terça Aí Você vai Já testei tudo Vem pros caras Tá bom Não sei não Eu não vou enfiar ela Mas vem pros caras Deixa ele na rua Não Não Tem Tem 10 contas Jogadas aí Mano Você é louco É verdade Não dá pra largar na rua Tem uns 10 e meio aí de peça Uns 10 e meio Exatamente Não, mas peraí 10 e meio Então ela é um stage 10 e meio É lógico Não é mesmo, hein Ainda tem mais essa aí agora Era um stage 10 É isso E ainda tem que cobrar o eletricista Que tá faltando uma buzina Não sei onde é que ele vai colocar agora Eu joguei no lixo Não Se eu fosse você Não fala pra ele E manda o William instalar aquela forneta Apare que o banco do motorista Na primeira ele já não vai querer mais Correta daqui Bom meus amigos É isso aí Vocês viram como é que tá o carro Do Jairinho Como é que tá a Silverado Semana que vem Nós vamos dar partida nela Eu vou dar partida Ou você vai dar partida, hein Deixa os meninos testarem Só o menino e você Vem aqui Agora é a sua vez da partida Tá bom Tá bom Então é isso aí Se você gostou Clica aqui Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações Deixa aquele like monstro Precisar de alguma coisa louca Liga pro Japa aqui Que ele desenrola Não vem com mais uma Silverado Que ele vai correndo Já tô te avisando Mas é isso aí Se gostou Manda pros amigos Se não gostou Manda pros inimigos Valeu galera Tchau 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 Tchau